Música pop em si e letra de música, pra mim, funcionou muito como uma entrada pra literatura. Música Primeiro que trata de um formato que eu acho que ele é muito agradável. Eu acho que o público, ele entra muito nesse formato. Música E é uma oportunidade também pra gente ficar sabendo de algumas coisas que a gente sabe que são coisas de bastidores, de construção. Música Oportuniza o público pra entender, ou pra pelo menos criar novas perspectivas em relação àquelas músicas. Música 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 Música